Música O Teneldo na Geral estamos falando sobre literatura cristã E você que pensa que só é os 10 passos para a prosperidade Os 5 passos para a chave da vitória Que as vezes a gente vai buscar de fato isso Nas livrinhas evangélicas, mas existem gêneros E aí vocês podem citar até melhor do que eu Tá aqui, eu tô segurando um romance Pra você que pensa que não podia ter um romance Um romance cristão muito bonito, diga-se de passagem Que eu acho que quem olhasse não tem essa cara de cristã Porque aqui, né, a menina tá de chapéu É até uma pegada americana, né, assim, mais ou menos na capa É, uma pegada meio Twilight e tal Existe gênero, existe policial O André é muito escasso, é um escritor, dois Não se produz isso muito Não sei nem se na gringa, lá fora também Existe tanta fomentação desse tipo de gênero literário Dentro da literatura cristã Vocês têm sabedoria? Na experiência lá da editora, que é uma editora jovem E desde o início, ela investiu até esse livro que tá aí na sua mão O Enigma da Bíblia de Gutenberg Foi um dos primeiros livros que a gente lançou E de fato, pra uma editora nova cristã Lançar logo um livro de ficção entre os primeiros livros É uma aposta, né? Ainda mais de um autor brasileiro Mas é um livro também que fala de aventura Então, foi uma aposta que tem dado certo, né? Assim como a Alicia falou que... Como ela tá falando as meninas, esse livro aí que fala de aventura Do personagem, fala muito aos meninos também E a gente viu que essa aposta é interessante Tem um público que tá também buscando Esse tipo de leitura Que não se satisfaz com essa leitura secular Porque esses livros, além de trazer o entretenimento Trazem os princípios cristãos também Acho que isso que é legal, né? Exatamente Tem bons livros Tem ficção boa, assim, mais gringa, né? Por exemplo, As Crônicas de Nárnia Escrito por um pastor, C.S. Lewis Maravilhoso E a gente não entende como cristão Chegou pra gente não como literatura cristã Mas é cristão Engraçado isso Mas é cristão porque você vê, por exemplo O leão é feiticeiro e guarda-roupa Tá claro ali que o leão é figura de Cristo Quando ele morre na Pedra da Justiça Ele ressuscita Por causa do menino Pedro que traiu Que fez um pacto com a bruxa Tudo mais O próprio Deixados para Trás Tem milhões de livros também Prova de Fogo tem o livro também Uma outra literatura cristã é do Tolkien Que era amigo do C.S. Lewis O C.S. Lewis se converteu através dele Que é o Senhor dos Anéis Eu lembro que eu já era pastor Quando lançou o filme Senhor dos Anéis E uma família da igreja Não queria deixar o filho assistir Porque achou que o filme era maligno Era fantasioso Mas o Tolkien é cristão E a cosmovisão toda do livro e do filme é cristã Existe a ideia clara ali de bem contra o mal Por exemplo, o retorno do rei Que é o último capítulo Ele está falando de uma figura de Cristo Outras literaturas cristãs Não assim escancaradas Mas são clássicos Onde a cosmovisão do autor é cristã Por exemplo, Dostoiévski Escreve romances maravilhosos É um dos melhores autores do mundo E ele era cristão Da igreja ortodoxa russa Tolstoi Também um grande romancista Um clássico cristão Você não vai ver eles falando de Jesus Claramente Mas a cosmovisão cristã Está na literatura deles Mas sabe uma coisa que eu achei interessante? Todos esses autores E as obras que você citou Pelo menos no Brasil Eles não chegam para a gente como cristão O que me faz pensar Até olhando aqui o livro da Alice É que se eu pego um livro desse Ou qualquer um de Crônica de Nárnia Ou o Senhor dos Anéis Se eu apresento ele como um livro cristão Ou com cosmovisão cristã Não sei se Por preconceito Às vezes até nós Nós evangélicos Ih, é cristão Exatamente Porque parece que quando a gente fala de gêneros Fora o livro que fala sobre Bíblia Sobre doutrina Quando a gente entra para a questão de gênero Parece que é muito mais proveitoso Não se apresentar como um livro cristão Eu não sei se eu estou errado ou certo O que vocês pensam disso? Não, exatamente isso Mas se apresentar como aberto E alcança todo mundo Até quem é cristão Porque às vezes quem é cristão Ele tem preconceito pelo Poxa Policial, cristão Não, são mais aquele que está bombando Lá na livraria que não é Parece que quando a gente fala de gênero O selo de ser cristão Ele não atrai muito É Eu passei por uma experiência Que diz exatamente isso que você está falando Na verdade Se eu rotulo o livro como cristão Quem não é cristão não compra Que ele já acha que eu vou querer Converter Enfim E quem é cristão também E quem é cristão Eu estava na Bienal uma vez Uma Bienal muitos anos atrás E eu estava apresentando esse livro Para algumas pessoas que entravam Entrou uma menina no estande Eu falei Você já conhece esse livro? Ela falou Não, posso contar a história? Eu falei É ficção E aí contei a história para a menina E ela se interessou Ela poxa Que legal Não sabia que tinha histórias assim Aí me disse o namorado dela Que estava passeando pelo estande E veio para perto O que é isso aí? Aí ela falou assim Ah, é um livro É ficção É a história de uma pessoa Que faz isso, faz isso, faz aquilo Ah, mas só inedifiquem nada Não guarda isso Que eu vou me levar ao outro Como se aquilo não tivesse valor O valor é só Porque o cristão Ele é habituado com a autoajuda Ele é muito habituado Olha, é impressionante Quando eu vou num congresso jovem Por exemplo Que eu explico do que se trata o livro E para quê E qual é o objetivo Mas que também vai ser divertido Eles ficam doidos Eles não sabem que existe Eles não sabem E essa questão Do que ele falou aqui Dessa cosmovisão De vários autores Que não se apresentam diretamente Como cristãos Eu ouvi uma frase uma vez Que eu concordo plenamente com ela Nem tudo que é de Deus Vem com selo góspio Então A gente tem que fazer o nosso melhor Dar o nosso melhor E fazer com que isso alcance O maior número de pessoas E se eu rotular Vai atrapalhar Então eu não rotulo Se você pegar e virar E ler a sinopse Você vai ver que o livro Que tem uma trajetória espiritual Você vai comprar se você quiser E nós temos aí Não falta exemplos de livros Que chegaram também assim Devagarzinho Com uma cabana Sei lá E olha só o estouro que foi Não vou dizer se ele é bom Se é ruim Se é cristão Se não é cristão Olha o estouro que foi E ele fala Tem uma conotação espiritual Tem uma conotação espiritual muito forte O maior poeta do século XX É um cristão Chamado T.S. Eliot A peça que entrou Sei lá O que mais ficou em cartaz Na Broadway É baseado Num escrito dele E o cara é cristão E toda poesia dele Tem um pano de fundo Cristão Na sua mensagem E ele nunca se apresentou Como tal Só que se a gente vai para Nova Iorque E ver Cats Ou ver um culto Da Rio Song E Nova Iorque Qual edifica? A gente é um pouco assim Acho que o Bicho Matelo falou André A gente vai numa livraria evangélica Atrás disso Eu quero algo que me edifique Os dez passos Os cinco passos As sei quantas leis Por que? Por que a gente tem tanta dificuldade? Em abrir nossa cabeça Poxa, eu quero pegar um romance Eu com um professor Há duas semanas atrás Conversando com um professor De Stanford Que é uma das maiores universidades do mundo E ele era de Boston E ele falando que Um fato Enfim Um fato contado através de uma história Tem 22 vezes mais força Do que falado Ou ditado Ou escrito de qualquer outra maneira Então se você pega Um amor de Deus por nós E você cria um romance Para mostrar não sei o que Isso tem 22 mais vezes A pregnância A força de alcançar E de passar a mensagem Do que se eu fizesse As 25 leis Para você entender O amor de Deus para você 80% da Bíblia é narrativa É história Não é texto doutrinário Por isso que a gente se identifica Por isso que a gente sofre Ou seja, esse é o método de Deus Tem um livro Que eu confesso que eu não li Mas o título do livro é interessante Falando sobre a Bíblia Ele nos deu histórias Foi quando eu li esse título Eu falei Pô, é verdade O método de Deus Na Bíblia Para nos ensinar As suas verdades E relacionamento com Ele É contação de história Até Jesus falava por parábolas E a Bíblia é a história De Jesus mesmo Ele contava o dia a dia Dele E a gente se impressiona Mas por que é isso Do cristão Por que a gente Não abre um pouco a mente Para a literatura Arte cristã Exatamente André Como eu lhe falei Eu tenho três livros publicados O primeiro Foi sobre ministérios Esse aqui O Manual dos Ministérios Esse aí eu falo Desde o Ministério De Aconal Até Apostólico Esse não é ficção não Esse não é ficção É doutrina Então esse daí Sofreu uma resistência Muito grande Para ser vendido Ah, um livro difícil Uma linguagem mais difícil Complicado de se entender Aquela coisa toda Mas eu trato de ministérios aí Usando uma linguagem Ministerial Poemênica E trazendo Algumas orientações Dentro do hebraico Do árabe Do grego E tal Sofreu resistência Aí eu lancei O Borboletário O Borboletário Vendeu muito Logo de início E abriu porta Para esse daí Entendeu Então O Borboletário É ficcional Porque fala Da conversão Em analogia Com A evolução Da borboleta Nessa fase Da borboleta Ele vendeu muito E trouxe a reboque Também O Trapo Que é o meu terceiro livro Então eu percebo O seguinte O povo evangélico Retomando aquela Pergunta sua Inicial Tem melhorado Mas esse debate Aqui contribui muito Para abrir a mente Porque ainda existe A demonização De determinadas literaturas No meu evangelho Olha Você não pode ler isso daí Porque isso daí É diabólico Ou não edifica Ou não edifica Quer dizer Fica ali na meiuca Como diz Na mediocridade Não edifica Não vai te produzir nada Quando na verdade O povo precisa ler de tudo Existem professores Pois é Na área de filosofia Que eles odeiam Autoajuda Porque eles entendem Que seria muito importante Que as pessoas Estivessem debruçadas Sobre livros Que produzem Alguma compreensão A respeito da vida Da realidade humana E tal Então até que ponto A igreja evangélica Virou Uma Na verdade Um mercado Da autoajuda Eu aqui Tentaria falar De um mercado Autoajudista Que só pensa Em autoajuda Então nós precisávamos Realmente Desse debate Porque ele é esclarecedor Nesse sentido Em que O povo evangélico Começa a melhorar Mas ainda Tem o problema Do estrangeirismo Esse estrangeirismo Que o que vem lá de fora É muito bom O que está aqui Não é bom Quando na verdade Nós temos pessoas Escrevendo Estudando Produzindo textos bons Inclusive na teologia também E que não estão sendo valorizados Alguém disse aqui Que algumas pessoas Lançam livros Transcrevendo sermões Eu penso Eu particularmente Que isso é uma pobreza Muito grande Dentro do mercado literário Porque você Transcrever um sermão Para um livro De 50 páginas A nossa colega Aqui sabe muito bem Que um livro De menos de 75 páginas É considerado livro Aí tem gente que fala Eu lancei o livro Mas transcreveu O sermão Letras garrafais Letras garrafais De 40 páginas Ele não lançou livro E a linguagem falada É diferente Da linguagem escrita também Então não fica algo agradável Eu vou para o intervalo E eu quero voltar nisso Mas em tempos onde Ninguém tem muito saco Para ler Não tem muito tempo Para ler Mídias sociais Ou tudo que nos atinge Nos levam a isso A gente talvez lê mais Porque antes Eu tinha televisão e rádio A gente ouvia e ia Hoje o pessoal Está saindo da televisão Saindo do rádio E está na internet Então já pressuponho Que eu leio alguma coisa Mas a gente lê muito rápido Um post Não pode ter Mais de São quantos caracteres Que tem 144 caracteres Tudo a mais que isso Já enjoou um jovem Como é que a literatura Principalmente evangélica Se adequa a isso Há tempos onde a gente Quer ler sim Mas a gente quer ler pouco Rápido Objetivo E direto Vamos com rápido break Daqui a pouco a gente volta Vamos sair daí O Antenados Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau